Você é nova, muito atrevida Joga na minha cara, quer sentar na pica Desce e mexe, sobe e me excita Fé pra tu, maluco, você é uma delícia Joguato tu toma, de frente tu toma De ladinho tu toma, 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 toma Joguato tu toma, de frente tu toma De ladinho tu toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Joguato tu toma, de frente tu toma De ladinho tu toma, 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 toma Toma, toma, toma Joguato tu toma, de frente tu toma De ladinho tu toma, 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 toma Andava, 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 Andava Tchau, tchau.